As práticas de bullying e cyberbullying, né, já não são mais toleradas, viu gente, pela lei a partir de agora, tá? Uma nova legislação endurece a pena para quem pratica esse ato, viu, e se tornou como crime hediondo em Três Lagoas. 50 casos envolvendo esses crimes já foram registrados nas escolas no ano passado. A reportagem é do Emerson William. Está cada vez mais comum encontrar pessoas que, de alguma forma, se tornaram vítimas de crimes cibernéticos. Esse adolescente conta que sofreu cyberbullying na escola quando tinha 13 anos. E tudo começou quando foi escolhido para ser representante de classe devido aos próprios méritos como aluno. E criaram um grupo para a sala, sendo que eu não participava desse grupo, o resto da sala participava. E começaram a jogar lá falando que eu não deveria ser líder de sala, que umas duas meninas lá do grupo de sala deles que deveriam ser. E desde então começaram a falar que deveria me matar, que eu era gordo, que não sei o que, que a baleia não deveria ser líder de sala. E desde então começaram a falar isso na minha própria sala de aula. E desde então nunca falei nada para minha mãe nem para o meu pai, porque eu sempre reservei para mim. Os traumas vividos pelo adolescente foram causados, inclusive, por pessoas que deveriam estar preparadas para dar a ele o suporte necessário, como os próprios professores. A minha mãe foi na reunião e lá tinha que ver o diário de bônus. Ela foi conversar com a professora, a professora primeiro falou assim que eu não era capacitada para estudar nessa escola, porque eu não tinha inteligência e ciência para entender a matéria dela. Como resultado, o garoto mudou de escola, começou a fazer tratamento psicológico e adotou uma série de atividades focadas na perda de peso. Ele ainda tenta lidar com os traumas causados pelo bullying, mas busca superar as marcas do passado e seguir em frente. O bullying é um ato de intimidação, que parte de uma pessoa que utiliza da violência física ou psicológica contra alguém que considera como inferior. diferente dos demais, e que merece, por algum motivo, ser alvo de ataques. Com o avanço da internet e a garantia do anonimato, as redes sociais também são propícias para esses ataques, podendo causar danos ainda mais prejudiciais para quem é o alvo. A psicóloga Gesiane Miyashiro aponta que a prática pode ocorrer entre pessoas de qualquer idade, mas é mais comum entre crianças e adolescentes de 8 a 14 anos, e com mais frequência em ambientes escolares. O ambiente escolar é onde a criança, o adolescente, passa a maior parte do seu tempo. Todos os dias ela vai para a escola, tem as atividades extras, então ali é o momento de maior interação. Então é o local onde geralmente os bullies acontecem. Pode acontecer na vizinhança, no condomínio, nas ruas, em outros locais, mas a escola é o ambiente mais propício por conta do tempo que elas ficam. Ali é onde elas acabam interagindo com os coleguinhas, observando o que é diferente. A criança que sofre bullying pode desenvolver problemas com autoestima a curto prazo, e ser um adulto que lida com dificuldades em se relacionar com outras pessoas e até mesmo em conseguir um emprego, podendo sofrer de ansiedade ou depressão. Quem pratica o bullying, se não observado, pode se tornar um adulto violento e continuar repetindo os mesmos atos de forma inconsciente. Pais e responsáveis devem ficar atentos ao comportamento dos filhos dentro e fora de casa, assim como professores e servidores nas unidades escolares. Os professores têm um papel de autoridade na sala de aula, as crianças têm uma certa idolatria pelo que o professor fala. Quando esse professor faz algo de chamar a atenção na frente dos outros, ele tem uma postura inadequada, dar um apelido para um aluno, esse aluno se sente invalidado no que ele poderia ser, porque não é um coleguinha, é um professor, é uma autoridade. Tem um dano muito maior, um peso muito maior do que um colega, porque quando um coleguinha faz algo, ele chama o professor para acolher. E quando é o professor, ele fica se sentindo sem ação, sem poder, sem saber o que fazer. Esses professores, eles precisariam ter uma orientação, a escola deveria ter um olhar de conscientização. A secretária municipal de educação, Angela Brito, afirma que todos os servidores que atuam nas escolas passam por capacitação anti-bullying anualmente e que o problema é trabalhado nas unidades. O município também conta com uma ouvidoria especializada para tratar de situações que envolvam esta prática. Mesmo com esse esforço, há caso em que até servidores foram responsáveis pela prática contra os alunos e estão respondendo em processo administrativo. Nós temos casos de servidores que estão afastados também de pais que vieram aqui, que a gente fez a mediação de conflitos, um pai com o outro que tem a criança que está sendo... Porque, na realidade, o bullying, tanto quem provoca como aquele que é provocado, são pessoas que devem ser cuidadas. Então, a gente tem esse trabalho aqui na secretaria sobre a questão do bullying também e outros atritos que tem na escola. No ano de 2023, foram registradas 50 denúncias na educação para tratar de casos que envolvam violências verbais e psicológicas nas unidades escolares municipais. O bullying tem ganhado notoriedade quando se trata de saúde mental nos últimos anos e tem sido tema de debate sobre a coerção da prática em escolas e locais de trabalho. Tanto que ganhou reforço na legislação penal em 2024. A nova lei, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste mês de janeiro, agora prevê penas mais duras para pessoas que cometem bullying e cyberbullying contra crianças e adolescentes. A prática agora consta no Código Penal, que prevê multa e reclusão para quem comete este crime. A lei também prevê as duas práticas como crimes hediondos, em que não há fiança ou liberdade provisória para quem pratica.